Era só pra relaxar, mas ele se embriagou, não era de vacilar, mas vacilou. Era só pra relaxar, mas ele se embriagou, não era de vacilar, mas vacilou. Chegou no samba empolgado, cheio de abobladá, feito um príncipe encantado, tirou todas pra dançar. Meteu a mão no pandeiro, alegrou meu pagode lá do Irajá. Até aí tudo certo, ninguém tinha nada dele pra falar. Até mistura, cerveja, uísque, batida de maracujá. Era só pra relaxar, mas ele se embriagou, não era de vacilar, mas vacilou. No meio da festa, o cara já tinha bifido adoidado. Meio descontrolado, mexeu com a mulher do doutor delegado. Garrafa quebrando, cadeira voando e ele saindo, algemado. Pegou na cadeira, logo de cara, já foi polinado. Dormindo em pé, com medo danado de ser molestado. Quem não sabe, bebê, tem que aprender, pra não ver o sol nascer quadrado. Era só pra relaxar, mas ele se embriagou, não era de vacilar, mas vacilou. Era só pra relaxar, mas vacilou. Não era de vacilar, mas vacilou. 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 Mas vacilou.